Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Sábado Santo, a Igreja permanece junto do Sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e a sua morte, bem como a sua descida à mansão dos mortos. Nós permanecemos nessa expectativa da ressurreição, em oração e em jejum. A Igreja, nesse dia, se abstém do sacrifício da Santa Missa. A Mesa Sagrada, o altar ainda continuam despidos, até o momento em que depois, na Vigília Pascal, na Noite Santa, se dará lugar à Alegria Pascal, que na sua plenitude se prolonga por cinquenta dias. Portanto, meus irmãos, nós ainda estamos nessa expectativa. Nesse dia não tem Santa Missa. Nós iremos celebrar com alegria na Vigília Pascal. O Sábado Santo é, como recorda o Papa Francisco, o dia do silêncio. Um grande silêncio paira sobre toda a terra. Um silêncio vivido no pranto e na perplexidade pelos primeiros discípulos, perturbados com a morte igminosa de Jesus. É o dia do silêncio. É o dia da expectativa. Nós ainda estamos esperando, aguardando a ressurreição. Por isso, a igreja se abstém totalmente do sacrifício da Santa Missa nesse dia. Nesse Sábado Santo, nós somos chamados a permanecer no túmulo do Senhor, meditando sobre a sua paixão, morte, sobre a sua descida às profundezas da terra. Ele que vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida, faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, porém agora libertos dos seus sofrimentos. Nesse dia, meus irmãos, peçamos a graça de não nos distrairmos, de permanecermos firmes e constantes nessa expectativa. E para isso, peçamos a intercessão de Maria. Maria que vive no pranto, mas no seu coração está cheio de fé, repleto de esperança, cheio de amor. Maria sofre, sim, com a perda do seu Filho. Porém, no seu coração já existia a esperança da ressurreição. Por isso, ela permanece firme. Ela não esmorece em momento algum. Com ela, nós também queremos esperar o momento em que na escuridão do sábado santo, na alegria, a luz irá iluminar. Os ritos da vigília pascal, o canto festivo, o aleluia, irão expressar a glória da ressurreição de Jesus Cristo. Desça sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.